No mar, flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Não sei o que você disse adeus Não sei, guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Yeah, yeah You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh